Música 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 Banfarra Municipal Cultural de Pujuca Sigla Cultural Categoria Mastralpo Evolução Tata de Fundação Hoje é trabalho em 1988, endereço, praça almejante, faz função desse número. Cidade, Conjunca, Bahia, presidente, Guadalupe Sina Moreira, a gente, Roberto Santana de Assis, instrutor de obra bonita, Ivonilo Souza do Santos, Moreira, Médito Salles, repertório, variado, histórico, tricampião baiana, a fada de 2010, 2008, 2018, campeão baiana, na liga de gol de 2010. Mensagem, nenhum de nós é totô, outro de todos lá no churro. TJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfarras. Música Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?